Bom, como é de costume, toda semana, você ouvinte da Rádio Transamérica e internauta também que acompanha pela live no YouTube da Tribuna, tem acompanhado que a gente está entrevistando membros do Legislativo da Câmara Municipal aqui de Juiz de Fora e hoje vai ser a vez do vereador André Luiz do Republicanos, que já está ao vivo aqui com a gente. Vereador, bom dia, obrigada pela disponibilidade de conversar com a equipe da Transamérica. Bom dia, Cristiane, bom dia, PC, bom dia a toda a equipe que está aqui e bom dia ao nosso público, que é com certeza um público qualificado, fico muito honrado de estar participando dessa programação. Bem, André, o propósito desse programa é também levantar o trabalho que o vereador desenvolveu nesses três anos e cinco meses que a Legislatura está ainda, está caminhando para a sua reta final e os vereadores nem sempre conseguem mostrar à população o que eles fizeram. Por exemplo, claro que a maioria consegue, mas nós estamos aqui tentando fazer um levantamento do que foi feito pela Câmara Municipal. Você, por exemplo, trabalhou muito com a Bolsa Atleta, que é uma lei que foi criada em 2022, instituiu o programa Bolsa Atleta, que oferece bolsas mensais para valorização de atletas amadores. Fale um pouquinho sobre esse projeto, aliás, fale um pouquinho, não, fale bastante sobre ele, que muita gente tem interesse e não sabe. É, eu, eu, esse projeto do Bolsa Atleta é um dos projetos que a gente destaca dentro do nosso mandato, porque a gente percebe que muitas vezes a gente faz algumas leis, os vereadores, o Legislativo em geral, ele cria algumas leis que são difíceis de serem implementadas, né? E essa, a gente teve uma preocupação de fazê-la, porque é uma demanda, era uma demanda reprimida na nossa, na nossa cidade. Muitos atletas sempre, aqui é um celeiro de campeões, e a gente sempre divulgou, tribuna principalmente divulgou. E o interessante é que essa lei surgiu de uma matéria da tribuna. A tribuna, ela, ela divulgou uma, uma matéria falando de um, de uma equipe de, de jiu-jitsu, né? Que tem uma menina que é espetacular, que é multicampeã, que é a Mara, e ela sempre quando viaja traz, é, medalhas. Então, a gente deu uma moção de aplauso na câmera e tal, o que geralmente acontece. Mas todas essas pessoas, elas têm dificuldade de, de se bancar pra poder desenvolver o seu trabalho, né? E ela foi uma das que procurou, como a gente gerou ali um vínculo, uma amizade, então ela procurou, também pedindo apoio. E relatando esse problema, né? A dificuldade de conseguir patrocínio. Eu falei, nós vamos pensar em alguma coisa. Conversei com outras também, atletas que vivem também dessa mesma situação. E a gente foi e pensou dessa forma. Por que não fazer o Bolsa Atleta? Então, a gente estudou bastante, a gente sabe da dificuldade, principalmente com as questões orçamentárias. Mas como a gente tem também a questão das emendas impositivas, então a gente criou a lei e teve cuidado de colocar o recurso pra que a lei fosse implementada. A princípio, houve uma dificuldade de entendimento, mas houve uma compreensão. Então, a gente dialogou bastante com o Marcelo, secretário de esportes, dialogou bastante com o jurídico. É uma lei de minha autoria e de autoria do Tiago Bonecão, que também era, na época, ele era presidente da comissão de esportes. E a gente conversou bastante. E a gente conseguiu chegar a um ponto comum. A lei hoje, ela funciona. Isso é que é bacana. Nós estamos agora com atletas competindo ou se preparando para competições, vários atletas, tanto no individual como no coletivo, através do Bolsa Atleta no nosso município.